Um bom troféu Júlio Delamare em 2019, Campeonato Brasileiro Júnior de Verão. Se você fizer uma análise específica de como foi a competição, acabou sendo, na minha opinião, atendendo toda a demanda e até mesmo a expectativa. Nós estamos falando de uma competição que teve sete recordes de campeonato em categoria e mais um recorde brasileiro de categoria, essa marca espetacular, que foi do Murilo Satori, sem dúvida, o maior nome da competição. Mas até para a gente fazer uma análise, tem que se lembrar que este ano nós ainda estamos abaixo de 300 nadadores para um Campeonato Brasileiro Júnior, é um número baixo, mas ainda foi um pouquinho maior do que no ano passado. E acabou sendo uma competição, uma data muito difícil para a garotada, que é estar bom, competindo até com um sacrifício, porque foi entre a disputa de um domingo de Enem com outro domingo de Enem. Então a garotada chegou correndo do Enem e saiu correndo para fazer o Enem. Então, seja até mesmo no Rio de Janeiro, foi uma dificuldade para quem quer conciliar essa carreira de atleta com a carreira cadeira, que é extremamente difícil. E deste ano, infelizmente, a coisa até se identificou. Eu me lembro que eu estava presente na Assembleia da CBDA, quando chegou a se citar isso, mas não se viu outra alternativa, a não ser colocar nessa faixa, até porque em duas semanas tem a disputa dos Jogos Escolares, mas, enfim, acabou ficando um pouco comprometido, acho que até bastante comprometido a categoria Júnior sobre esse aspecto. Até falando do Júnior, eu até postei algo a respeito disso no blog, do coach, até faço questão até de ampliar um pouquinho mais aqui a discussão. Na minha opinião, a categoria Júnior mereceria ter uma disputa quase que anual por uma seleção, e essa seleção não tinha que sair do Troféu Júnior Del Amaro. Eu conheço natação, desde que eu conheço natação competitiva neste país, o Troféu Júnior Del Amaro, para mim, tinha um status diferente. Ele era, talvez, até mais importante que o Troféu José Fink, ali na década de 70, 80. O Troféu José Fink, hoje, passou a ser a segunda principal competição do país, atrás do Troféu Brasil, e o Júnior Del Amaro perdeu um status absurdo. Até alguns anos, na gestão antiga da CBDA, ele, inclusive, chegou a ser até parte do Troféu Open, e depois ele acabou retornando a ter vida própria. E agora, eu até, por conta disso, e entendendo de ser uma categoria Júnior, uma categoria extremamente importante, vital para a próxima onda que vem na natação brasileira, eu, na minha opinião, eu sempre colocaria, pelo menos, uma convocação dentro do Troféu Júnior Del Amaro, seja para um training camp, uma viagem, uma competição, mas eu acho que, inclusive, por exemplo, este ano era um dado específico, porque muito poucos dos principais narradores do Brasil que nadaram o Troféu José Fink em setembro, estavam interessados em disputar um Sul-Americano absoluto no ano que vem, que é algumas semanas antes da disputa olímpica. Então, nada mais adequado do que destinar uma seleção Júnior, porque para ir disputar o Sul-Americano seria motivante para eles, enfim. Esse ano não deu, mas fica como dica, para que o Troféu Júnior Del Amaro sempre seja seletivo para alguma coisa, mesmo com a redução de recursos, mesmo com os recursos limitados que nós estamos vivenciando, talvez crie uma seleção menor, um training camp, alguma coisa que deixasse essa competição um pouquinho mais especial, porque o Troféu Júnior Del Amaro é uma competição de história e compreende uma categoria que é muito importante e vital para o futuro da natação brasileira. A competição teve sete recordes de campeonato, aquele mais antigo que ganhou até um destaque, o Thiago da Silva, nos 800 metros de estado livre, quebrando um recorde do Luiz Lima, um recorde de 26 anos e o bacana é que foi até destacado no Globo do Cocho pela presença de ser o mesmo treinador, Luiz Rafael, ainda sendo o técnico do Thiaguinho, que foi o técnico do Luiz Lima lá em 1993. O recorde brasileiro de categoria foi o do Murilo Sartori, que também bateu o recorde na prova dos 200 metros de estado livre. O Murilo ganhou suas três provas, talvez as performances dos 200, boa, a do 100 livre apenas regular, mas a do 400 espetacular, baixando dois segundos. Coloca ele sétimo tempo do mundo na categoria Júnior, um garoto que ainda tem mais um ano na categoria Júnior, na categoria Júnior da FINA, que é o chamado até 18 anos de idade. Então, para mim, bastante expressiva a performance dele. E uma coisa interessante, em relação ao Murilo, ele não só faz boas marcas, mas ele nada muito bem, ele faz uma divisão muito boa, ele está saindo das viradas com um bom submerso, não respira na primeira abraçada, faz um bloqueio nos últimos metros de prova, enfim, é um garoto que pela sua idade, 17 anos de idade, você começa a identificar talento e qualidades que vão muito além de um bom nadador. Ele é realmente um nadador espetacular e merece todo o destaque, foi mais uma vez o melhor nadador da competição. Mas não foi só ele, teve bons nadadores. A performance do André Calvelo, por exemplo, da Unisanta, foi sensacional. Ele está no seu segundo ano de categoria Júnior 2, encerra a carreira da categoria Júnior, mas sai de uma forma assim brilhante. Três vitórias, 50, 100, 200 livros, três boas marcas, o 200 livros para mim foi o que mais me chamou a atenção, porque foi a prova, inclusive, que ele faz a melhor marca pessoal dele. E olha, eu estou falando de um garoto que chegou de viagem há poucos dias dos Jogos Mundiais Militares, ainda está, talvez, se adaptando ao curso horário do Brasil. São 11, 12 horas de diferença, gente. Uma viagem, sei lá, de quantas horas de viagem. E fora todos os compromissos do Mundial Militar, que não é uma competição comum. E ele chega e faz o que fez, olha, foi realmente muito bacana. E no 100 livros, que foi a melhor performance dele em matéria, foi a segunda melhor performance da competição, só atrás dos 400 livros do Murilo Sartori, ele disse 49,04, ele quase nadando para 48, em meia temporada, mostra o nadador em evolução, de uma forma incrível, o André Calvelo. E até eu tenho uma... Eu conversei durante o Troféu de Júlio Amari com alguns integrantes da Comissão Técnica e Administrativa da Delegação do Mundial Militar. E me revelaram que o André não só teve uma boa performance no Mundial Militar, mas eu digo performance dentro d'água, mas fora d'água, a atitude, o comportamento, a disposição, sem ser abalado em nada. Teve até um episódio que ele abriu o revezamento 4 por 200 metros dado livre e a prova... Deixaram ele nadar a prova toda e depois sua prova foi paralisada e anulada e botaram ele para nadar de novo. Ele nadou para 1,48,50. 1,48,50 ele fez na abertura do revezamento. Depois colocaram alguns minutos ele na prova, ele nadou de novo para 1,48 agora no meio. Mas, enfim, é um garoto que vem realmente numa evolução muito grande. Este ano, por conta do doping, o Gabriel acabou sendo um nadador que entra na disputa do 4 por 100 livres como nadador titular. Hoje ele é o quarto nadador do revezamento do Brasil. E olha, para quem tinha um pouco de desconfiança, eu cada vez mais fico mais confiante no André. Cada vez acho que ele tem mais capacidade para estar fazendo parte dessa equipe que vai para o revezamento olímpico de Tóquio 2020. Para não ficar apenas nos homens, a gente tem que falar das meninas. E aí sim, a grande nadadora da competição, para mim, foi Maria Fernanda Costa. A única nadadora de toda a competição, ela que é atleta júnior 1 do Flamengo, foi a única a ganhar 5 provas, e no último dia ganhou 2, ganhou 200 por boleta, depois dos 400 metros de estado livre. Todas as provas muito bem nadadas. Uma coisa interessante em relação a Maria Fernanda, é que ela começa a competição não nadando bem. Ela nadou os 800 metros de estado livre, ela que provavelmente seria disputaria prata, que seria a tendência dela, ela acaba com o bronze, não repetindo a melhor marca pessoal, mas a partir daí são 4 dias consecutivos, fazendo melhores marcas pessoais, ganhando provas e fazendo marcas expressivas. Esse 2-0-1-16 foi muito especial, tenho certeza que ela, o seu treinador Luiz Provençano, representante da equipe do Flamengo, que treina na Barra da Tijuca, deve ter saído bastante contente pelo grande desempenho, e a perspectiva que se abre para Maria Fernanda. Olha, uma nadadora em plena evolução, grandes resultados, Maria Fernanda é uma nadadora que, inclusive, não nadou nas categorias menores, a Maria Fernanda não nadava no mirim, não nadava no petista, ela é, vamos dizer, como é daquelas que começou mais tarde, começou no infantil, e com um crescimento, assim, realmente muito grande, acho que merece todo esse destaque, que conquistou ajudando o Flamengo, que terminou na terceira colocação do troféu Júlio Delamare. Ainda a destacar o Minas, que volta a ser campeão do troféu Júlio Delamare, depois de 10 anos de idade, uma sequência de títulos bem interessante, o Minas ganhava vários títulos nacionais há muitos anos, vem ganhando há dois anos, só faltou o título do troféu Brasil para ter feito essa temporada perfeita, porque, mais uma vez, o Minas deve ganhar o título de ranking, do ranking nacional de clube, já ganhou ano passado, vai ganhar de novo esse ano, mas faltava o título do troféu Brasil, que chegou perto, mas não foi dessa vez, talvez aquele último dia de competição lá no troféu Brasil, mas isso a gente até já falou. E o Minas, além de ter feito, vamos dizer assim, ter conquistado o título, fez uma grande competição, porque foi a equipe que ganhou o maior número de medalhas, o maior número de vitórias, o maior número de finais, teve dois dos quatro narradores mais eficientes, ganhou o maior número de revezamentos, fechou a competição, ganhou os dois revezamentos, teve bons narradores, resultado, por exemplo, o Vítor Baganha, foi um que fez, talvez, provavelmente a melhor competição da sua vida, ele que não tinha, vamos dizer assim, vem sempre brilhando nos campeonatos nacionais, mas talvez essa foi uma competição em que ele ganhou várias provas e seguiu bons tempos. O Pedro Cristo, muito bom resultado na competição, aqueles 400 medalhas dele, talvez, por que não, né Pedro? Pô, há algum tempo eu escuto de treinadores do Pedro, achando que ele poderia estar rendendo mais, e a prova foi essa, acho que o resultado que ele conquistou mostra que ele pode conseguir muito mais nesses 400 medalhas, quem sabe um bom resultado seja se vislumbrando. Tem um outro narrador ainda que me chama a atenção, esse não é do Minas, e sim do Corinthians, é o Fernando Mariano Santos, atleta campeão dos 100 e 200 metros na do peito, ele ganhou 100 e 200 peito na competição, muito mais do que a vitória, chama a atenção o recorde brasileiro de categoria, e também a audácia dele de disputar, ele passou muito forte, ele foi com tudo para cima da prova, sustentou, e aquele 2,14 aí foi 3 segundos abaixo do seu melhor, 2 segundos abaixo do recorde de campeonato, e um bem interessante, uma performance do Fernando, que no último dia ainda ganhou o 100 peito, mostrando uma certa regularidade, também parabéns ao trabalho, professor Danilo Lima, que tem feito um bom trabalho com os narradores de peito, não é à toa que a Bruna Lene, a mais versátil narradora da competição, de novo foi lá, e caramba, caramba, o recorde brasileiro dos 200 peitos, ela tem sido bastante constante, a Bruna, e olha, ganhou só uma prova em toda a competição, mas pelo número de provas que ela nada, e os bons resultados que ela faz, acabou sendo a nadadora mais eficiente da competição, sempre é bom você ter uma nadadora que foi integrante da equipe brasileira nos Jogos Panamericanos, provavelmente a nadadora que, vamos dizer assim, mais melhorou no PAN, que foi a Fernanda Degoege, está brilhando no troféu Júlio Amaro, também foi importante, Fernanda Degoege, ela ganhou quatro provas, nenhuma delas foi a melhor marca pessoal, mas gente, vamos lembrar do tipo de temporada que tem tido a Fernanda, Fernanda esteve no PAN, Fernanda esteve no Fink, então mesmo assim ela até conseguiu esse sem costas, nadando na cada um, dois, seis, até na lista das dez melhores performers, o top ten do best swimming, ela entrou pelos sem costas, e todas as provas bem interessantes, mas a Fernanda mostra uma consistência nos seus resultados, e uma coisa que me chamou a atenção na performance da Fernanda, é que os seus fundamentos, que era algo que eu me lembro lá no início, quando ela começou os seus primeiros bons resultados em nível nacional, era um problema, a saída da Fernanda era complicada, ela até ia um pouquinho para cima da rara, isso foi uma coisa que melhorou bastante, você consegue identificar já uma evolução técnica da Fernanda, e isso eu acho que é bem interessante. De uma forma geral, o troféu ele teve, vamos dizer assim, o troféu Julio da Mara, ele teve bons tempos, boas marcas, alguns recordes, mas para mim o mais importante, foi que as condições oferecidas, pelo fato de calendário, e a disposição entre as duas disputas do Enem, eu só posso classificar essa disputa como positivo, acho que a garotada correspondeu, os clubes corresponderam, não é o troféu mais sensacional da história, não é a melhor competição nem do ano, mas acho que foi extremamente positivo, pelo que o senhor se encontrou, e fica a dica, CBDA dá uma olhada aí com carinho, dá uma projeção, tenta encontrar alguma coisa que faça, das competições dos campeonatos brasileiros júniors, que haja uma seletiva, porque essa é a garotada do futuro, essa é realmente a nova geração da seleção brasileira, lembram-se que ano que vem é TOC 2020, temos uma geração enorme de trintões, que devem estar deixando o nosso esporte, e se a gente não cuidar dessa garotada que está chegando por aí, a gente não está fazendo nada. Parabéns a todos, belo resultado, essa foi a Best Camp, a gente se vê, até lá. Parabéns a todos,